Música Os estudantes do 5º ao 9º ano têm a possibilidade de aprender sobre finanças. A iniciativa beneficia cerca de 700 crianças e adolescentes da rede municipal de ensino de Tubarão no sul do estado. A proposta do Ministério da Educação é fortalecer a importância dos impostos para aperfeiçoar os serviços oferecidos à população, inclusive a educação desta e de futuras gerações. A primeira Conferência Infanto-Juvenil de Educação Financeira e Fiscal ocorre entre 22 e 23 de novembro e é uma parceria da Prefeitura de Tubarão com a Assembleia Legislativa. Consideramos a educação financeira e fiscal extremamente importante. Ela precisa ser abordada no dia a dia nas escolas porque as famílias carecem muito de organização e de planejamento. Nós não tivemos essa oportunidade nos nossos tempos de escola. E essa agorizada hoje com todo esse conhecimento, com o avanço da tecnologia, com tanta informação circulando, eu não tenho dúvida de que além de aprenderem para si, para organizarem a sua vida financeira e fiscal, eles vão acabar auxiliando a própria família, o avô, a avó, os aposentados. Os profissionais de educação consideram que o conhecimento sobre planejamento financeiro tende a ser mais sólido ao longo da vida se for apresentado durante a infância e a adolescência. Sempre muito bom a gente ter esse ensinamento desde cedo. E lá em casa também a gente conversa bastante sobre educação financeira e sobre essas coisas. O evento encerra o primeiro ano do programa de capacitação da rede municipal sobre o tema, que também está inserido como disciplina para os alunos de Tubarão. Pode ajudar para saber como a gente pode se virar com o dinheiro futuramente, melhor para manter a finança, para melhorar para a gente.